E aí pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos mostrar como aqui temos uma Smart TV, certo? Vou botar aqui ó, é uma Sony TV RMT-TX300B, certo? Então, como é que a gente vai entrar no YouTube, tanto no YouTube quanto no Netflix? A gente vai vir aqui ó, clica, vai entrar, vamos dar um pouquinho de zoom aqui ó, a gente vai entrar na primeira opção aqui ó, fazer login, então aqui com as teclas direcionais, a gente vai lá ó, fazer login, para fazer o que? Para a gente poder entrar com o nosso login e senha no YouTube e ver, faça, faça login usando o aplicativo do YouTube, móveis, procurando dispositivos. Vamos sentar outra forma. Vocês estão vendo ali ó, ó, no seu telefone, no seu computador. Você vai lá ó, youtube.com barra activate, insira o código tal, então a gente vai vir aqui ó, a gente tá aqui exatamente no, não, a gente não tá exatamente aqui ó, YouTube. Ó, a gente vai ter o código, aí a gente vai colocar o código ó, SBN, X, J, G, C, R, F. Olha lá, é aquele mesmo código ó, não vai dar para ver, mas, acredita, é isso mesmo. A gente vai aqui em, next. Vamos lá, escolher uma conta. Aqui a gente tem vários... Want success? A gente vai aqui embaixo, allow. Sucesso. Já está conectado. O que acontece? Aqui ó, está no meu canal no YouTube. Não é exatamente no meu canal, mas está aqui ó, nas minhas inscrições ó. Olha lá. Olha lá. Aí eu posso ver. Então deixa passar a propaganda. É, aqui também tem a opção de pular lá. Loucona. Quem não conhece, Julie Elliott. É uma inglesa. Road Biker. Como a gente é mountain bike, a gente vai para o Road Bike. É Loucona. Você pode ver qualquer um, qualquer outro dos seus... Vamos ver aqui. Vamos voltar. Recomenda. Você é Road Biker? Aqui ó. Escola Pacto. Olha lá. Toda terça-feira, na hora do almoço, eles vão lá, recebem as perguntas. Ele é uma escolinha de... Escolinha, desculpa. Uma escola para mecânicos ou para quem quer aprender a mexer na sua bicicleta. Como você está, pneu, trocar movimento central. Sabe, se virar mesmo, não levar a sua bicicleta na mecânica, você faz tudo. Engraxa, troca freio, troca banco, faz bike fit. Então aqui toda terça-feira eles fazem videozinho live que você pode fazer a sua pergunta. Certo? Então é isso. Ah, mas eu cansei. Eu vou... Por exemplo, você faz isso numa TV... Num hotel, alguma coisa assim. Ó, você vai ter que... Vamos lá no direcional. Aqui todos os meus... Você vem aqui em configurações. Ah lá, redefinir... App. Você clica ali. Redefinir app. O que vai acontecer, ó. Você está desconectado. Pronto, ó. Vai aparecer o fazer login. Então você conecta na sua conta no hotel, na casa da sogra. Ah lá, aí você vai ter que fazer todo o processo de novo, ó. Tem de outra forma. E eu acho mais fácil assim. Bom, esse foi o vídeo. É isso. Dúvidas, comentários, deixo aqui embaixo. Aproveito se você não é... Inscrito no canal, se inscreve no canal. E se vocês pedirem muito aqui, ó. Eu faço um... Unboxing, ou primeiras impressões... Da Sony RMT-TX300B. Beleza? Beleza? Beleza. Até o próximo vídeo, que é amanhã. Porque aqui tem vídeo todo dia. Valeu! E aí